Oi pessoal, meu nome é Fábio, este é o canal Correr é Viver e hoje é dia 27 de outubro, finalmente consegui voltar a gravar aí, séries sobre maratona de Nova York estava super atolado de trabalho ontem foi o último dia de trabalho, graças a Deus, agora focar aí na maratona hoje é sábado, eu viajo na terça, chego na quarta em Nova York e vamos que vamos primeiro vídeo da volta aí da série do vlog, da maratona vou falar sobre os tênis que estou usando e eu queria a sua opinião para me ajudar aí eu já meio que decidi que tênis que eu vou usar, mas crie a opinião porque sempre é bom, sempre agrega então deixe sua opinião, fundamente aí seus argumentos sua experiência e vão que vão seguinte, contar uma historinha este tênis aqui é o Brooks Glycerin 14, ou 14 que eu usei muito o ano passado, corri a maratona de Sulacaba que foi em novembra também com ele está super gasto já, corri muito, gostei muito desse tênis foi lançamento da Brooks aqui no Brasil, vários modelos, não só esse né e vocês veem que está bem detonado né, mas eu gostei muito, muito confortável usei acho que mais de mil quilômetros, devo ter anotado, mas não lembro mas bem próximo de mil quilômetros, provavelmente mais de mil e usei muito tempo ele depois de um tempo comprei este aqui também é da Brooks, chama Pulli Flow 6 ou 6 né, que ele é mais levinho, tem um pouco menos de conforto, mas é confortável também, tem um pouco menos de amortecimento daqui a pouco eu vou pesar os modelos ali, mas eu comprei porque queria um tênis mais leve e experimentar outro modelo enfim, gostei muito, também já rodei quase mil quilômetros ainda não virou mil quilômetros sei que tem muita gente que recomenda usar menos né, uma quilometragem menor diz que perde amortecimento, mas o amortecimento eu não sinto tanto nem quando tem muito, nem quando tem pouco pra mim não faz muita diferença né talvez se não tiver nenhum eu sinta né, mas tanto esse amortecimento como o do Glycerin pra mim foi um bom, dá pra perceber um pouco a diferença né esse aqui é um pouco mais pesado e mais confortável esse aqui é um pouco mais leve eu senti que esse aqui deu um pouco mais de velocidade né um pouco mais de liberdade mas senti a corrida mais leve mesmo e aí, eu usei esse aqui na Maratona do Rio de Janeiro agora em junho senti que ele é muito fechado o Edu Suzuki já tinha dado essa dica né, no review dele não respira muito meu pé transpirou muito não sei se eu pisei em poça d'água também o tênis ficou bem encharcado, bem molhado assim de suor e de água no chão esse aspecto não curti muito assim mas fora isso usei bastante no calor eu senti um pouco fechado assim melhor se tivesse uma ventilação aqui nessa região pra respirar melhor refrigerar melhor enfim, esse tá pensando em correr a Maratona do Navarro com esse mas já tá com uma quilometragem alta não tô sentindo nenhum problema de pisada só por precaução achei que é melhor já vir outro modelo que eu fiz comprei outro Glycerin 14 que tava na promoção lá na Decathlon Decathlon vende com exclusividade Decathlon não Centauro na Centauro eles vendem com exclusividade o Brux a marca Brux fui lá na promoção já tinha usado o mesmo modelo que é esse aqui que eu falei agora há pouco mudou um pouco a cor e comprei outro igualzinho já conheço né não vou arriscar comprei comecei a usar comecei a fazer uns treinos com ele primeiro usei um pouco assim né pra ele pegar a forma do pé dar uma maciada fiz alguns treinos longos com ele e senti que não tava na mesma pegada do outro modelo que eu tinha usado não sei não senti nenhum problema sério mas senti meio talvez o peso senti alguma coisa que eu não consegui identificar com precisão mas não tava rolando e aí faltava um pouco mais de um mês pra maratona eu falei e agora continuo usando esse né que tá novo tá confortável mas não tá legal volto a usar esse aqui o Puriflow que eu já tava usando compro um novo o Puriflow né falta um pouco mais de um mês fiquei nesse impasse e aí que eu fiz comprei um adidas comprei um adidas cronos ele tem o sistema bounce não sei se dá pra ler aí de amortecimento ele não é aquele o boost né ele não tem o boost aqui é um outro amortecimento é ele é meio rígido assim só de pegar você já vê que ele é meio rígido durão a sola meio chapada assim é enfim vi vários modelos né foi o primeiro modelo que eu vi sair comprando ele é mais ou menos leve também aí daqui a pouco eu vou na balança ali e é falei bom vamos ver né achei que isso aqui é meio fechado mas tem um desenho legal enfim falei vou experimentar vou comprar tava um preço bom também tava 50% de desconto acho que saiu menos de 200 reais esse modelo aqui o parque e falei bom vou experimentar e não decidi ainda né tanto que ainda falta uma semana pra corrida tô quase decidido aí qual que eu vou usar e e aí passei a usar passei a usar direto né tô há um mês praticamente usando só esse tênis e e e assim talvez eu faça um review mais detalhado mas ele é é interessante não tem aquela língua né ele é ele é contínuo aqui essa essa costura aqui e pra colocar o pé na hora que você tá calçando o tênis ele tem uma certa resistência mas depois que calça ele fica mais ou menos firme assim não fica super preso apertado fica firme é é gostei é eu senti uma diferença na forma no formato dele parece que ele é um pouco mais estreito mesmo sentindo algumas diferenças na hora de correr ele fluiu bem fluiu bem gostei é tá na pegada boa aí pra correr tanto trecho curto trecho mais longo infelizmente não deu pra fazer nenhum longo com ele né que eu ia fazer domingo passado domingo passado teve prova acabei não usando esse tênis porque era um terreno vários tipos de piso depois dá uma olhada deixar aqui no no cardio a corrida lá do jaraguá vale a pena dar uma olhada depois no final eu deixo também pra vocês darem uma olhada lugar espetacular mas percurso complicado mas voltando aqui no tênis é gostei é não vou fazer um review detalhado agora mas curti tá indo bem assim o problema é que eu não rodei muito com ele mas já pegou bem a forma do pé já tá bem firme é não sei o pessoal disse que pra maratona não se recomenda usar esse modelo aqui é um modelo de entrada mas tênis I don't care é eu acho que é viável correr maratona assim ele tá novo tô sentindo bem no pé é na verdade eu não estou sentindo no pé quando é minha sensação é assim se eu não lembro que eu tô usando um tênis se o tênis não não me lembra durante a corrida é porque ele não tá incomodando ele não tá prejudicando o ruim é quando você lembra que o tênis tá no pé né que alguma coisa tá pegando tá sentindo é então eu não sinto nada é bem provável que eu vá com esse então essa aqui a princípio é a minha escolha se não for essa provavelmente é essa aqui o pre-flow 6 que eu já usei bastante que dá pra rodar ainda tô ainda faço algumas corridas com ele e tá bem não tem problema nenhum a única coisa que tá mais gasto né tá mais rodado e e ele meio fechado como deve estar bem frio em Nova York acho que a ventilação dele não vai pegar muito assim acho né se eu for usar e esse aqui pretendo rodar amanhã hoje é sábado amanhã domingo fazer uma rodagem é um pseudo long run né um pseudo long run é sei lá uns 17, 18 km não deve chegar a 20 no máximo 20 km a manhã mas acho que vai ser menos que 20 km vamos ver na hora eu vejo depende da temperatura de como eu estiver disposto pra correr e depois uma semana praticamente de folga eu tenho viagem também então é isso eu vou agora pesar os modelos pra vocês tenham uma ideia do peso e no final eu encerro com o último comentário bom essa aqui é minha balancinha de precisão eu vou colocar um um negocinho aqui pra só pra apoiar o tênis né porque é meio baixo aqui vou zerar né pra compensar o peso dessa caixinha e o primeiro modelo pesado é esse Brooks Glycerin 14 velho que eu usei o ano passado 301 gramas ponto 90 302 gramas praticamente né tênis velhinho aí mas nessa faixa de peso segundo modelo testado também da Brooks o Polyflow 6 né 255 e 11 ok gramas né e também você vê que é mais leve então é o que eu usei bastante e é minha segunda opção aí atualmente o terceiro modelo que eu mostrei outro Brooks Glycerin 14 é praticamente o mesmo peso do primeiro um pouquinho a diferença aí é 2 gramas menos de 2 gramas de diferença na faixa de 300 gramas aí isso aí eu não vou usar na maratona não é tá descartado e pra finalizar o último modelo Adidas Cronos Cronos com sistema bounce de amortecimento 288 gramas e meio e mais ou menos é uma faixa intermediária entre o Brooks Glycerin e o Brooks Puriflow é um pouco mais pesado que o Puriflow um pouco mais leve que o Glycerin então é isso tô indo pra Nova York correr a maratona é um sonho que eu tenho faz tempo e tô indo lá realizar esse sonho correr treinei bastante não foi do jeito que eu gostaria mas isso não é desculpa treinei bem é consegui nesse último mês encaixar um um treino dentro do possível aí e queria a sua opinião o que você acha que eu devo usar esse Puriflow velhinho já mas que tá rodando bem ou esse Adidas novo que tá rodando bem mas tá muito novo ainda qual que é a sua opinião eu já meio que decidi por isso aqui mas de repente você pode me convencer com outras ideias ou ou reforçar aí a minha decisão beleza deixa a sua opinião aí embaixo continue acompanhando os vídeos é não sei como que eu vou conseguir publicar provavelmente quando eu estiver lá eu não vou conseguir publicar mas esses dias hoje, amanhã nos próximos dias ainda publico alguma coisa e depois quando eu voltar beleza se inscreva aí no canal acompanhe deixe a sua opinião e um abraço valeu